Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no programa da LFTV, a organização para todos. E nós vamos trazer para vocês algumas dobras que vão facilitar a sua vida. Como esta blusa de malha, que geralmente é o que você tem em casa, nós vamos ensinar para vocês como vocês dobrarem e ter o melhor acesso do seu espaço e ficar de forma mais funcional. Então vamos lá? Vocês vão colocar a parte da frente para o verso. Geralmente nós utilizamos o gabarito, mas se você não tiver em casa, você pode utilizar uma revista, por exemplo. E aqui você vai colocar aqui na parte da gola, da blusa, vai entrar aqui, a outra parte também e vai dobrar ao meio. Nisso você pode tirar a sua revista ou de repente se você possuir um gabarito. Aqui você faz as duas dobras e coloca na colmeia. Se você não possui a colmeia, a colmeia também faz o espaço de uma gaveta, onde você pode colocar uma após a outra em modo arquivo. Uma outra opção que eu sempre fiz para vocês é a camisa regada. O que é que nós vamos fazer? Essa parte de cima nós vamos dobrar ela assim, para ela ficar reta. Vamos colocar em um lugar plano. Utilizar mais uma vez o gabarito. Lembrando que se você não possui o gabarito, você pode utilizar uma revista em casa ou um pedaço de papel que seja um pouco mais grosso. Afinal de contas, a organização é para todos e isso tem que ser muito prático para você. Vamos colocar aqui para dentro a outra parte. E aí vamos retirar o gabarito ou a base que você tiver e dobrar. Aqui nós estamos utilizando a opção da colmeia, mas você pode colocar diretamente na sua gaveta em modo arquivo. Esperamos que sejamos ajudando vocês. Afinal de contas, esse é o programa da LFTV, organização para todos. Obrigada e até breve. E se não estiver rápido, você fala assim, ó. Põe no colo. Pode ser? Pode ser. 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 Obrigado.